Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir É tudo de bom, é tudo tão chique, mostrar sua vida num clipe É o charme, é simpatia, é o show VIP Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir É tudo de bom, é tudo tão chique, mostrar sua vida num clipe É o charme, é simpatia, é o show VIP A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Amém. Bem, gente, nesse evento maravilhoso, que é o 12º Festival de Cinema Italiano no Brasil, eu estou com o Michele Paula, o cônsul da Itália aqui em São Paulo. Michele, o Brasil carece de cinema, de cultura. A gente vê que eles tentam, buscam e trabalham muito para isso. Porém, a Itália já vem, há muitos anos, trazendo a cultura e o cinema como um produto de vocês. E esse evento no Brasil sempre um sucesso. O que você espera desse ano? Eu espero continuar nesse sentido, porque esse aqui já virou um evento tradicional. O público de São Paulo, e não só, fica esperando esse festival. E eu acho que também daqui nasceram outras iniciativas. Já no final de agosto tivemos uma outra resenha de cinema contemporâneo. Porque o que é importante para nós transmitir, que a Itália é verdade, é o país daqueles clássicos, daqueles mestres, do Fellini, do Marcello Mastroianni, que aliás nós estamos celebrando agora. Mas continua produzindo um cinema interessante, um cinema que olha para o futuro. Que não é só o cinema da nostalgia, das boas recordações. E com novos diretores? Com novos diretores, com novos atores. A semana passada no Festival de Cinema de São Paulo foi premiado o Marco Bellocchio, com um filme espetacular que é Belos Sonhos. Então, com isso queremos mostrar que o nosso cinema vive. E pode ser um lugar de encontro com o Brasil, porque justamente você falou que o Brasil tem um grande interesse no cinema italiano. O público brasileiro. Então, é um ponto de encontro. Mas para nós, nós nos orgulhemos muito, porque o cinema é uma expressão na nossa cultura. Então, com isso, nós estamos fazendo uma promoção cultural da Itália também. E faz parte das nossas funções aqui. Mas com um belo público que está respondendo muito bem e todo ano esperamos mais. Daqui podem nascer outras iniciativas, cooperações cinematográficas. Se cria um momento de encontro entre Itália e Brasil também no cinema. Isso é importante. Bem, gente, Michele Pala, consul da Itália aqui em Brasil. É sucesso, é show VIP, é pra você. Vada aí. Bem, gente, eu não podia deixar de mostrar gente linda como sempre. Mostro. E fazia tempo que eu não mostrava Cosette Gomes. Você sumiu, estava na Itália, estava em Roma, estava não sei aonde, só passeando. E nós aqui trabalhando. Mas me conta uma coisa. Hoje, no 12º evento italiano no Brasil, o Festival de Cinema Ítalo-Brasileiro. Você é descendente de italiano, não é? Sim, sou descendente de italiano. Aliás, por causa dos italianos que eu nasci. Minha mãe é filha original de italianos, vindo de Nápoli, na província de Boscotrecasi, da Itália. E aí nasceu Cosette, aqui no Brasil, com toda a... Toda a pompa italiana. É, com uma cidadinância italiana. Me conta uma coisa. Você viaja o ano inteiro, a gente sabe que você tem empresas, você tem marcas no Brasil e no mundo. E para 2017, o que você está pensando em fazer? O mesmo que você. Viajar, né? Bom, viajar sempre, né, gente? Pelo menos, algumas vezes no ano, viajar enriquece a cultura, né? Com certeza. E eu adoro mesmo viajar. Mas não tenho viajado tanto assim. Porque para a gente viabilizar os projetos, a gente também tem que ficar e focar, né? E para 2017 eu pretendo apresentar um programa que nós estamos idealizando de variedades. E aí é lifestyle e eu falo sobre beleza, saúde, bem-estar, entretenimento, alguns temas diversos. É um programa que será lançado nos Estados Unidos para a comunidade brasileira de lá. Que os brasileiros sentem muitas saudades, né, das coisas do Brasil, dessa proximidade. E eu vou estar levando um pouquinho para eles do que acontece aqui. Então, essa é a novidade, assim, que eu posso dizer em primeira mão. Que bom. Nós também somos cultura, tá vendo? Nós somos primeira mão. Tá? Cosette Gomes, apresentadora de televisão no Brasil para os americanos. Olha aqui, para os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Espero aparecer no programa dela, ó. Se eu aparecer, vou ficar chique, hein? Eu vou te entrevistar um dia. Eu vou ser chique. Quero entrevistar a sua nova camisaria. Ninguém sabe disso ainda, menina. Ah, então já sabei um pouquinho. Mas é tudo bem. Gente, Cosette Gomes, essa mulher linda, maravilhosa, que corre o mundo, é filha de italiana. É sucesso, é show vipa para vocês. Rada aí. Vai, cinco minutos. Vamos, 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 vamos. Interessante é esse nosso mundo cinematográfico. O nosso cinema é cinema isabiana. Un cinema do qual eu digo tantas coisas. O nosso cinema é um cinema. Nós continuamos a trabalhar no nosso círculo. Círculo. Estamos um círculo. E depois, se é tanto círculo, porque é no mundo toda esta risonata? Olá, eu sou Patrícia Sabri e também estou aqui no Show VIP. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal